Abertura 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 Hoje a gente recebe aqui Paulo Scott, gaúcho, radicado em São Paulo, lançando Ítaca Road, seu terceiro romance, não é, Paulo? Esse romance, ele faz parte da série Amores Expressos. Como é que foi o convite? Como começou esse livro? Boa noite, então. Obrigado pela presença de todos. Eu acho que o meu caso, Rômulo, foi um pouco especial, porque eu já estava trabalhando com uma produtora que idealizou o projeto, e, justo de uma conversa com o produtor, surgiu a ideia de Sidney. Então, eu, de certa forma, manifestando meu encanto pela cidade e ele querendo articular a ida de mais dois autores, porque você vê que o Daniel Pelizzari, ele não estava naquele primeiro grupo. Ele vai para Dublin, porque um autor que iria para Dublin, que eu não me lembro quem era, desistiu. E também o Pelizzari, por estar próximo ao produtor e prestando serviços como eu estava prestando, de redação de texto, enfim, criando plotes. Só um minutinho. Para quem não sabe, a série, ela consiste em enviar um autor? Foram 17 autores enviados para 17 cidades do mundo com o propósito de... Então, ficariam 30 dias nessa cidade com o propósito de contar uma história de amor. que não necessariamente, mas com possibilidade de virar filme. Então, porque é uma produtora de cinema e é uma parceria, então, dessa produtora com a Companhia das Letras. Evidentemente que alguns livros não foram aceitos e houve alguma chance para o autor poder refazer o... Enfim, dicas que a editora deu e alguns autores entraram nessa situação. Um ou outro teve o livro recusado, eu não me lembro. Por sorte, a editora aceitou essa pequena história que eu criei e sempre é um alívio. Uma vez, uma escritora bem conhecida mandou um e-mail para mim e para o Joca Terron, dizendo, ah, porque vocês têm uma relação muito confortável com as editoras e fazem o que querem. E eu falei para elas, não, não faço o que quero, não. Entro no sapatinho, no pianinho, enfim. É sempre muito complicado, porque o editor pode dizer não. Então, não é uma relação simples, ele pode não aceitar a ideia que você propôs, porque, afinal de contas, é o investimento dele, enfim. Então, nunca é confortável, sabe? Quando você olha de perto, nunca é confortável. E também, mesmo essa ideia que eu fazia e passo ainda, sabe, do autor consagrado. Isso são mitologias, são impressões que a gente cria na nossa cabeça. E a relação nunca é confortável, assim, sempre tem uma expectativa do que você propõe e uma expectativa de que o editor entenda o que você está propondo, essas coisas todas. Com relação aos Amores Expressos, o que eu posso te dizer é que entraríamos dois. Então, tem o Pelizzari, que foi para Dublin, e aí entraríamos dois mais no projeto, portanto, passando de 16 para 18 autores. Entraríamos eu e o Mário Bortolotto, que iria para Madrid. Não sei o que houve, que o Bortolotto acabou não entrando. Então, eu fui o último a entrar, fui para Sidney. E acabei contando essa história aí, que tem algumas peculiaridades, porque eu passei por duas histórias antes de chegar nela. E são histórias que, inclusive, estão separadas para aproveitar uma outra oportunidade. Você chegou lá já com alguma proposta? Não, não. Eu lembro que a primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi o nome da protagonista, Narelli, aquela que vem do Norte. Então, eu decidi que ia ser uma protagonista, e esse nome esteve presente nas duas outras histórias. E nessa última, então, que acabou sendo uma espécie de solução ideal que eu encontrei, porque nessa história eu consegui encontrar elementos e soluções que só poderiam acontecer em Sidney. Então, isso aqui me deixou muito tranquilo. Eu consegui chegar, talvez, a uma história simples, despretensiosa até, de certo ponto. A minha intenção não era construir um romance nos moldes do Habitante, que é um livro que tem uma estrutura... Por mais que você diga, ah, mas as estruturas dos teus livros são sempre estranhas, escuras e tal, no Habitante você consegue ver que é um romance. Tem um núcleo dramático funcionando, centralizando como o núcleo dramático funciona dentro do romance. E o Ítaca, como foi o Voláteis, ele tem uma estrutura de novela. Tem essa coisa dos núcleos separados, funcionando dessa forma clássica de novela. Então, aqui você vê que tem um corte muito claro, são cinco dias que mudam a vida da protagonista. Ela é uma índia, maori, mestiça, e ela vai para Sidney, porque ela vive em vários lugares. Ela vive em Auckland, Nova Zelândia, em Sidney e em Londres, eventualmente em Nova York. Como várias pessoas fazem hoje no mundo, que é o mundo mais fácil de viajar, enfim. E ela é meio perdida, ela é meio solta no mundo. Ela prepara decorações para exposições de arte. E ela vai atrás de retalhos para vender para os estilistas em Nova York. É uma profissão que existe. Retalhos do começo do século XX, enfim. E ela acaba em Sidney, presa em Sidney, por uma questão específica da falência do irmão dela, que desaparece. que é uma espécie de Ulisses, que desaparece. E ela se vê numa condição de Penélope. Não é à toa que o título é Ítaca Road. É uma rua que, de fato, existe. E tem uma referência clara à ilha de Ítaca. Penélope fica esperando o Ulisses voltar, o Odisseu voltar. Só que essa não é uma Penélope do poema clássico. É uma Penélope diferente de um contexto histórico em que as mulheres são mais emancipadas em quantidade como nunca se viu antes, talvez em Roma, mas em Roma também não eram tantas. Mas você vê que hoje se tem essa possibilidade muito, enfim, justa. Quer dizer que as mulheres não dependem mais dos homens. E a Narelle, então, é uma Penélope que vai recusar o seu Ulisses ou os seus vários Ulisses. Isso se ela própria não for um Ulisses. Então, essa narrativa, que era para ser mais despretensiosa, ela também tem uma solução, não digo bizarra, mas é... Porque eu acho que o escritor precisa, Rômulo, ter uma motivação para fazer as coisas. Porque depois que você... Eu não sei até quando eu vou ficar nessa vida que eu fico dizendo só de literatura ou dedicado para a literatura, porque para pagar as contas é muito complicado. Mas quando você está... Você conseguiu uma rotina que você está comprometido em produzir dentro dessa rotina, que lhe dá tempo, lhe dá ócio, mas também lhe tira as desculpas. Você não tem mais as desculpas e você tem que funcionar. E muitas vezes, para você conseguir contar uma história, você fica descobrindo motivações esdrúxulas para conseguir contar aquela história. Nem que depois você tenha que apagar tudo aquilo. E nessa história dessa novela, que parece um romance, embora seja uma novela, a posição da protagonista, que faz parecer um romance, mas não é um romance, ela engole todos os outros núcleos narrativos, inclusive ficam pontas soltas, porque o arco narrativo dela se completa e, se você verificar, acho que é fácil de perceber isso. E não é nenhuma genialidade minha, pelo contrário, isso é muito moda. E tudo que é moda é meio chato, mas eu não vou deixar, não vou esconder. Quer dizer, essa moda do narrador na terceira pessoa, ele é o protagonista. Ele poderia ser narrado na primeira pessoa, porque ele é colado nela, ele é ela. Você vê que o narrador é a protagonista, que é uma coisa muito moda hoje. Então, você vê que o arco narrativo fecha em torno dela, você descobre por que ela é assim, tem o trauma que ela passou, e o resto fica solto, porque não interessa para ela saber o que aconteceu. Então, fica uma série de questões no ar. E essa estrutura foi uma coisa que me motivou muito a contar essa história. que é uma série de questões no ar. Evidentemente que as pessoas que leram O Habitante, algumas comparam, e não tem como escapar disso. Porque às vezes você sente muito uma banda que você gosta muito, e você vai num show, aí você vai no primeiro show do outro disco, e você chega para ver o show do disco. E é um outro show, é outra música, totalmente diferente. E você diz, pô, que droga. Nem é a banda que eu gosto mais, porque está tão diferente. Mas é um propósito meu, que os livros sejam diferentes. O próprio Orangotangos, que até hoje alguém me diz, ah, o teu grande livro é ainda Orangotangos, porque é um livro tão despretensioso, tão livre, tão insano, tão cheio de estranhezas e erros e vozes diferentes, que é o teu grande livro. Então, outros dizem que é o Voláteis. Então, tu não tem muito controle sobre isso. Quando as pessoas falam em carreira, eu acho um pouco engraçado, porque, na verdade, eu foco no livro, faço as opções. Você pode construir uma história a partir de muitos pontos, muitas partidas, a trama, a personagem, o lugar, o tempo, o conflito, enfim. Eu sempre tento descobrir personagens que me apaixonem. E, a partir delas, eu vou descobrindo uma história. Com o Itaca foi isso. E com todos são assim. Então, quer dizer, eu foco na história que eu quero contar. E aí é sempre diferente, cara, porque tu não é o mesmo. Tu muda de um ano para o outro, tu muda como leitor. Para ser um escritor razoável, você tem que ser um leitor muito focado, muito determinado. Então, você muda como leitor, você muda de preferência, a sua vida muda, as suas leituras mudam, as suas oportunidades mudam. Então, para mim é... Deixando um pouco o livro, a gente já retorna. Você falou um pouco sobre a questão da leitura. Eu queria saber de você como foi a sua aproximação com a leitura e a sua aproximação com a escrita. Então, é muito engraçado, porque a gente sempre pode responder de muitas maneiras. E a tendência, quando você responde, a ficcionar coisas, a romantizar e mudar os aspectos é muito grande. Eu vou pegar um modo de explicar que eu não utilizo há muito tempo. Todos são verdadeiros, entende? Mas eu tenho usado pouco, eu acho. Eu era uma criança muito tímida. E eu ainda sou um sujeito muito tímido, embora em algum contexto eu não pareça ser tão tímido. Em alguns contextos. E a literatura, histórias em quadrinhos e tudo mais, inclusive durante o intervalo no colégio, era uma saída de comunicação. Então, a leitura entrou para mim muito forte em função dessa minha timidez. e lá pelas tantas eu me descobri um leitor. E lá pelas tantas, pelos 12, talvez 13, eu comecei a escrever algumas coisas, poemas, talvez, ou cartinhas, não sei. Aquela coisa do aluno que era apaixonado pelas professoras, sofria pelas professoras, se apaixonava mesmo, se apaixonava pelas colegas, aquela coisa mais de garoto. E comecei a escrever coisas e não entregava, evidentemente. Então, esse foi o começo. Então, a literatura sempre foi uma dimensão importante na minha vida. Sempre foi uma forma de eu me desterrar, sempre foi uma forma de eu me exilar, sempre foi uma forma de eu descobrir uma estranheza que é me alimentar. Quando eu me lembro de terminar livros, romances importantes, pelos 14, 15, e você acabar aquele livro perturbador de uma forma importante, e aquilo mudar a sua vida. e você olhar para os seus amigos, e olhar para a sua família, e olhar para a vida que você leva, e o olhar que você tem ser completamente alterado, de uma forma subversiva, e esse encantamento que o cinema tem também. Mas até eu me lembro que o Paul Auster, falando em uma entrevista, disse que desde garoto e até hoje, quando o filme é bom, ele sai do cinema achando que ele é o protagonista, ou que ele é o... e uma vez uma amiga minha me disse, cara, eu sempre te pergunto que livro que você está lendo, porque a tua personalidade não te dá conta, mas ela fica alterada de acordo com o que você está lendo. Embora eu nunca tenha percebido isso. Então essas coisas são, para mim, muito determinantes, assim, sabe? Esse poder que a história... Uma boa história tem... Não acho necessariamente que você tem que ser um leitor, sabe? Para ser uma pessoa realizada, sabe? E completa, sabe? E resolvida com o mundo. Não, acho que a literatura não tem esse poder, sabe? De resolver as pessoas. Se eu for me comparar com meu irmão, que é uma pessoa que não... Uma pessoa maravilhosa, que não tem o hábito da leitura. E lê livro técnico. É uma pessoa bem mais resolvida do que eu, sabe? Então a literatura não é... Não vai salvar a alma de ninguém, sabe? É que, para algumas pessoas, ela é importante. E eu acredito mesmo que ela é importante. E a maior prova é que a elite de qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo que quer reproduzir, manter essa condição de elite com seus filhos, ela empurra a literatura, né? Porque a literatura tem essa capacidade de mexer uma coisa que nada mais mexe, né? Quer dizer, videogame não vai mexer, uma peça de teatro não vai mexer. Claro, são dimensões diferentes. Um show de rock, um filme... Porque a literatura é você, né? Um você mesmo, na verdade. Porque o leitor faz a história. O modo como ele lê. E literatura é leitura. Porque aprender a escrever é retórica. Sei lá como se chama isso. Literatura, uma oficina de literatura, você faz porque você tem que aprender a ler. Esse é o segredo. Como eu venho do direito, né? Dei aula há muito tempo e me aposentei como professor de tributário da PUC, aposentar moda de dizer, né? Porque eu larguei tudo. E aos 40 anos, uma coisa muito importante que talvez pode ser meio cretino, mas acho que funciona assim. O que está escrito ali, o preceito, não é a norma jurídica, não é o comando do que é certo, do que é errado, do que é justo, da justiça. A norma jurídica, ela surge no momento em que alguém lê aquilo e interpreta. Isso é a norma jurídica. É a leitura, é o conhecimento daquele comando e é a valoração que você tem, que você é uma pessoa lúcida, enfim, séria, envolvida, certo, de compreender aquilo ali. Então, a literatura tem muito isso. Então, para mim, essa perspectiva, ela nunca some. Eu não sei se eu respondi, talvez tenha dado uma... Eu queria saber, na verdade, a questão da escrita. Em que momento você se definiu como escritor mesmo? Eu sou escritor. Olha, tem muitos momentos, assim, acho que não tem o momento, sabe? O grande momento. quando uma amiga minha me disse, cara, você não tem que ter vergonha de ser poeta. Para quem vem de um bairro de classe média, baixa, como eu venho, e a minha turma... Não era uma turma assim que, de modo geral, uma turma de ler poesia. Não era isso a minha turma de bairro. Isso foi uma coisa importante, sabe? Dizer, olha, os teus poemas são legais, é legal tu continuar fazendo isso. Depois, quando outra amiga me disse, cara, tu tem que publicar. Essa coisa de ficar guardando os textos é uma besteira. Tremendamente prepotente, matou a cabeça. Porque eu sempre dizia que eu não ia publicar, que eu não precisava. Porque, óbvio, na minha cabeça eu estava me achando uma espécie de Kafka, que eu ia morrer e alguém, um sobrinho, alguém ia lá e ia começar a ler as coisas, dizer, olha que genial, vou mandar para um editor e, sei lá, iam publicar as minhas coisas, dizer, olha só, o cara era um gênio, como as histórias dele são maravilhosas. Pelo que eu escuto aí, é muito comum os sobrinhos, se isso acontecer, muitas vezes pegam e queimam as coisas, nem olham, nem perdem tempo lendo o que está escrito. Estão totalmente fora da realidade. Então, para mim foi importante ter publicado. Então, esse é um momento importante. Um outro momento importante, talvez, quando eu lancei ainda Orangotangos, bem de uma forma despretensiosa mesmo, você vê que duas grandes editoras lhe procuram, dizendo, olha, a gente quer que você seja autor da casa, e são as coisas que mexem com você. Você lançou para qual editora? Objetiva, que é a da... Eu lancei o Orangotangos pela Livros do Mal, e essa é uma coisa interessante, porque eu acho melhor você lançar para uma editora pequena, que vá trabalhar muito bem o seu nome, do que você entrar desconhecido, o primeiro livro ou o segundo livro, enfim, desconhecido numa editora grande, não é? Tendo que, digamos assim, disputar a atenção com os medalhões dessa editora, que todo mês, ou sei lá, de tempo em tempo, descarrega nos jornais, nas revistas para resenhar, sei lá, 20, 15 livros por mês, você é um desconhecido ali disputando com medalhões, que já tem um nome, enfim. Então, ter uma grande, uma pequena editora que trabalhe bem o seu nome pode ser melhor do que qualquer coisa. E também acho que não ter editora nenhuma, sabe? Se é para você tentar viabilizar um livro e uma editora pequena que não vai conseguir trabalhar o seu livro porque as pessoas não têm experiência, não têm contato, não têm como distribuir. Talvez seja melhor você fazer o seu livro com todo o cuidado possível e bancar você mesmo e tentar, sei lá, mandar o seu livro, como esse autor, a visita que hoje estamos, uma coisa assim, fez. Quer dizer, que é um livro que tem repercutido, como vários, ele fez o livro e depois ele mesmo ficou mandando para os jornais e tentando ele mesmo fazer a publicação. Então, saiu pela Livros do Mal, que era uma editora pequena, que se tornou uma espécie de editora cult. Os editores eram o Galera e o Pelizzari e se fechou um ciclo ali, mas todos os autores foram muito bem reconhecidos. E depois, pela Objetiva, saiu o Voláteis, que está para virar filme aí. Essa coisa de cinema é sempre complicada. O Orangotangos virou filme também. E depois saiu pela Objetiva O Atimidez do Monstro, que é um livro de poesia. E é isso. Depois, O Senhor de Escuridão, pela Record, a reimpressão do Orangotangos, pela Record. Depois, seis anos sem publicar nada, eu publico O Habitante. E agora saiu esse aí. Já são três romances, duas novelas e um romance propriamente, um livro de contos e, se não me engano, quatro de poesia. Então, você já tem uma trajetória aí, já substancial. Você consegue definir ou enxergar você mesmo uma marca da sua literatura? Pois é, meu caro. Eu tento fazer um livro muito diferente do outro, assim, na minha cabeça. Não me repetir mesmo. Até acho que eu sofro bastante, porque, evidentemente, eu tenho que lidar com as minhas limitações e o fato de você ter todo o tempo do mundo e parar tudo só para escrever. Eu não sei até quando eu vou conseguir. É bem possível que o ano que vem eu tenha que pegar outro emprego, porque pagar as contas é muito complicado. O fato é que, nesse contexto, você não tem muita desculpa, assim. Você tem que lidar muito com as suas limitações, sabe? Então, pode ser difícil, assim, você tentar não se repetir, mas talvez esse argumento de não se repetir também seja uma coisa mais confortável também, sabe? De você dizer deliberadamente, não, eu arriscarei, não retomarei fórmulas, enfim. Quando eu lancei o Ítaca, uma escritora muito generosa e muito talentosa aqui do Brasil, ela acompanha os meus livros e ela me mandou um longuíssimo e-mail e ela dizendo assim, Poxa, Paulo, que bacana esse livro, a forma como tu estruturou ele, parabéns. Quer dizer, mais um pedaço da mesma história, quer dizer, que você está contando. Então, a gente não consegue identificar muito. O Marcelo Bachs, quando fez um debate sobre os meus livros, ele me disse que eu era um autor que resolvia o andamento e a existência muito no diálogo entre duas pessoas. Todas as minhas histórias eram marcadas muito por essa relação e, geralmente, homem e mulher. E eu não tinha percebido isso. Então, eu também não tinha me dado conta que o... Quer dizer, não claramente, assim, quando eu estava falando, que eu comecei a falar do Ítaca pela primeira vez, eu me dei conta que o Voláteis, o protagonista, claro, tem a Lara, mas o outro protagonista do Voláteis é o Fausto, que é um índio também. Então, na verdade, o Voláteis é um índio. O habitante é uma índia de 14 anos, na beira da estrada, depois, na segunda metade do romance, um índio criado por brancos e totalmente melhor educação do mundo, que vai pirar depois em Porto Alegre, quando ele vê a sua mãe, que já não está mais ali, mais jovem do que ele, a mãe que ele nunca conheceu. E agora a Narelli, que é índia maori, e tem uma questão interessante, que na Nova Zelândia eles resolveram muito melhor essa questão do homem branco invasor do que na Austrália, porque na Austrália a dizimação foi bem, bem, bem cruel. Inclusive com a política de governo maluca de tirar as crianças dos seus familiares, principalmente quando eram mestiços, e levar para ser criados distantes, em lugares malucos, onde só tinham crianças e freiras. Isso até aparece naquele filme, o Austrália, com a Nicole Kidman, e que só agora, em 2008, quando eu estava lá, quando começa essa história, porque essa história começa no dia que o Heath Ledger morre, e no dia que a bolsa da Ásia quebra, a bolsa australiana quebra, que é o começo da crise que está até hoje no mundo inteiro, em janeiro de 2008, quando o livro começa era quando eu estava lá mesmo. Então, para mim era importante fazer esse jogo, ter uma heroína de um lugar onde a solução é melhor do que na Austrália. Eles têm uma série de políticas lá, inclusive tem no final do livro, entra uma questão social que eu talvez pudesse explorar melhor, mas é muito parecida com o que aconteceu em vários lugares do mundo, em Los Angeles, em Barcelona, aqui no Rio de Janeiro, com a retirada daquela comunidade indígena que ficava no Museu do Índio, que foi a primeira sede da FUNAI, que é do lado do Maracanã, ali no Rio de Janeiro, que simplesmente o prédio ficou abandonado. E os índios, sei lá, ocuparam aquilo ali, porque era a sede da FUNAI e ficaram criando uma aldeia ali. Porque como acontece com a Maína no habitante, você tem os índios que já foram massacrados pelos não índios. Quer dizer, eu pesquisei sete anos sobre isso, tem muitas lideranças indígenas que se consideram em guerra com os brancos, porque o massacre dos brancos com relação aos índios ainda não terminou para várias lideranças, jovens lideranças indígenas, porque se tem problema com, sei lá, negro, mulheres, gays, judeus, sei lá, cria aí para as minorias que a gente puder criar na nossa cabeça, com índio é muito mais cruel, porque índio é menos do que bicho. Índio é nada aqui no nosso país. E eu fui falar na Bienal da Bahia lá e abri o jornal agora, na semana passada, jornal lá em Salvador, e estava mostrando as lideranças indígenas desaparecidas, assassinadas, presas, em um visível acordo local entre... Por mais que o membro do Ministério Público se esforce para lutar pelo direito indígena, dentro da articulação local ali, tem o delegado, o dono da... o invasor da terra indígena, e lá em Salvador, o delegado, o juiz local, essa turma que se articula lá longe dos holofotes para incriminar a liderança indígena, e as lideranças indígenas estão desaparecendo. O índio foi assassinado, tomou tiro lá em Salvador agora, evidentemente que foram fazendeiros poceiros que invadiram as terras indígenas e não querem sair, e que mataram a liderança indígena. E a polícia dizendo, não, não foi, isso foi alguma rixa interna entre os índios, não foi nenhum fazendeiro que mandou matar. Então são realidades bastante complicadas. E quando você escreve, você tem esse engajamento em questões políticas e sociais? Você tenta colocar isso no livro? Porque pelo menos no Ítaca você perpassa diversas questões. É, mas eu acho que eu fico mais preocupado com a história. No caso do Ítaca, que era para ser um romance simples e despretensioso, que pudesse virar um filme, já que no projeto tem essa... eles já compraram os direitos de adaptação para o cinema. Uma história simples. Eu sou muito franco quando digo que eu crio a personagem e depois vem um outro contexto. Não acho que eu tenha compromisso nenhum com... Eu acho que tudo é político. A intimidade das pessoas é política. A relação entre um professor e um aluno, que é coisa mais política do que isso. Enfim, são contextos que eu não acho que explicitamente você tratar de uma questão explicitamente social torna você um escritor mais engajado. Eu queria contar boas histórias. O Ítaca Road, parece que ele fica pedindo um Ítaca Road 2, um Ítaca Road 3. Porque, no começo, eu achava meio divertido esse negócio de não resolver uma série de coisas que, na minha cabeça, estão resolvidas. só eu não conto para o leitor. Nisso, talvez, o Ítaca se aproxime muito do Orangotangos. Porque o Orangotangos, eu vou contando as histórias. Nada faz muito sentido. E eu vou contando aquele monte de coisa estranha. E no Ítaca tem um pouco isso de não resolver as coisas. Só o arco no narrativo, repito, em torno da protagonista. Mas eu tenho pensado, porque o Orangotangos é um jornalista que investiga as grandes indústrias. E investigar as grandes indústrias é tão perigoso quanto cobrir guerra, porque as grandes indústrias mandam matar mesmo. E mandam matar mesmo. E o Orangotangos vem para o Brasil fazer uma investigação e talvez o Ítaca é dois, talvez seja outros cinco dias. Entre a Narelli e o Orangotangos tem uma relação meio maluca, porque a Narelli tem uma doença de pele que é a psoríase. Eu tenho psoríase. 30% das pessoas têm psoríase. Depois eu falo da Ana, porque a Ana é autista. Eu estudei dois anos sobre o autismo e, inclusive, a Ana perdeu um pouco o peso que ela tinha na história, porque ela trouxe ela e a Narelli numa relação de afeto entre as duas, não necessariamente homoerótica ou homossexual, sei lá o quê, que você possa chamar, não, porque a minha tese do começo é uma coisa importante, uma das teses que eu criei para tentar me motivar, não porque eu quero passar a tese ou ela abaixo do leitor, mas coisas para me motivar é uma coisa que eu realmente acredito. Eu acho que você, mesmo quando você vê os militantes gays dizendo ah, porque homossexual, não sei o quê, quando você fixa um rótulo, já limita, porque, na verdade, é o afeto. Então, a minha ideia nesse livro é isso. Duas meninas, duas mulheres numa situação bastante limite, elas se envolvem, nenhuma delas tem nenhum passado de envolvimento com alguém do mesmo sexo, e elas se... porque é o afeto, é um afeto de verdade, elas se envolvem e as duas se entregam. Então, eu acho que se você prefere pessoas do outro sexo, sabe, isso não coloca você dentro de um rótulo, sabe, é porque você, na sua biografia, você se interessa, você se envolve por pessoas, você se... não, você é levado, mas... e se você prefere pessoas do mesmo sexo, é porque você é levado, mas independente do rótulo, entende? É porque acontece, porque tudo é afeto. Então, a minha ideia de que tudo é afeto, para mim era importante colocar isso nesse livro, porque eu vejo que também no próprio discurso de quem é minoria, tem um limitador, tem um preconceito, sabe, porque nós... Não, cara, tudo é afeto, entende? O que acontece é que o afeto acontece, enfim. Então, voltando à Narelle, ela tem a psoríase, e a psoríase tem uma coisa muito interessante. A psoríase, ela... o gatilho da psoríase, que vem um monte de mancha na pele, é muito pelo emocional. Então, tem esse jogo, assim, que é visível. Ela escolheu não se envolver afetivamente com ninguém, porque ela viu que quando ela sofre, ou quando ela vê o outro sofrer, ela dispara a psoríase nela, que é quase o corpo todo, e a vaidade que todos nós temos. e o caso da Ana, que ela tem Asperger, que é um autismo, ela desenha muito bem, sabe, ela desenha muito rápido, e ela tem outras dificuldades de comunicação, mas ela tem um impulso de afeto muito forte, e eu andei pesquisando muito sobre isso, assim, pessoas com síndrome de Down e autismo, a sexualidade está sempre ali, cara. Não importa, sabe, que condição você tenha, o sexo, o impulso sexual está sempre ali. E a Ana é muito amarrada nessa coisa dela ser super protegida e ter esse autismo que é difícil de se comunicar, porque tem coisas, uma coisa maluca do autismo é que o autismo não tem regras, sabe, e é incrível isso. Não tem como traçar um padrão. Uma coisa que é muito forte do padrão do autista, que dói muito aos pais, é porque eventualmente o autista escolhe alguém aleatoriamente que você não tem como entender, claro que na cabeça dele faz sentido, e ele se joga na direção daquela pessoa, ele cria, ele quer um laço com aquela pessoa. Não tem muita explicação. Geralmente eles recusam os pais, os irmãos, e isso dói muito para os pais e os irmãos, porque são quem tem que segurar a barra de ter um filho autista, enfim. Tudo é over para eles, o som, o cheiro, o movimento, as cores, a luz, tudo é over. E essa coisa que eles têm de balançar alguns é para tentar manter um equilíbrio e se acalmar, porque o autista é superpotencializado. E o André Damer, aquele cartunista que é um vizinho meu ali no Rio de Janeiro, de rua, ele mora mais para baixo em direção à praia de Botafogo, eu moro mais ali, o Maitá, em direção ao Jardim Botânico, ele teve uma aluna autista nos cursos que ele deu, e ele estava contando que ela pegou o livro, que ele distribuiu vários livros para ela, para eles, para os alunos, e ela só folhou por cima, sabe? E ela disse, ah, vocês têm que reproduzir. E ela simplesmente fechou o livro e reproduziu, exatamente como estava. E uma menina que não conseguia falar direito, não conseguia nem ler e nem escrever, mas desenhava bem, ou toca um instrumento, essas coisas, ou calcula, essas coisas que chamam de super-homens. Então, a Ana é uma pessoa assim. Só que ela diminuiu de importância, e a Narelle ficou mais forte, porque eu acabei me envolvendo um pouco demais com a causa dos parentes de autista. Eu tenho amigo meu, roteirista, que tem irmão autista. E eu pensei, cara, eu vou tirar um pouco a Ana, sabe? Porque ela está muito atração do circo do freak show, do circo dos horrores. Ou talvez... Aí eu me convenci mesmo, sabe? Que a Narelle tinha que imperar solo nessa história. E é isso, sabe? Você manteve... Durante algum período, você manteve um blog relatando... Fez algumas postagens... Quando eu estava os 30 dias lá em Sidney, sim. Como que foi a sua chegada a Sidney? E, bom, você me disse que não tinha uma história ainda. Qual foi a sua postura, a sua disponibilidade na cidade? Como você conheceu? A que lugares você procurou ir? Como que foi essa busca pela essência de Sidney? Ou por algum personagem? Alguma coisa que te motivasse a escrever sobre lá? Bom, antes, Rombo... Se vocês perceberem o que foi uma solução que encontrei para essa terceira história, que é essa aqui, o livro, ele dialoga muito com o blog. E o blog, eu não tenho como apagar o blog, porque eu esqueci a senha e já tentei mil vezes. Então, aquele blog vai ficar eterno lá, eu só consegui. Foi apagar alguns vídeos que eu tinha colocado lá, depois eu me arrependi, porque quando eu cito aquele endereço de vídeo no YouTube, no Habitante, é para um dos vídeos que eu fiz lá em Sidney e postei no blog. Claro, eu posso postar de novo, mas aquele endereço do YouTube nunca se repete, porque a Austrália é muito inóspita. Lá tem água-viva que toca em ti e tu morre em 15 minutos. E, nesse dia, eu estava vindo de um concerto no parque, e eu estava indo a pé para o centro para pegar o ônibus, e, no final de tarde, aquela migração de morcegos gigantes, o céu coberto de verão, os morcegos gigantes, o céu tomado de morcegos. e eu filmando aquilo com a minha câmera Canon muito fraquinha, mas, enfim, filmando algumas coisas. Inclusive, eu fui para dentro do parque, porque aqueles morcegos gigantes nas árvores comendo os frutos, você perde aqueles morcegos com os ratos enormes, e aquele céu de migração mesmo, o céu tomado no final de tarde, tomado de morcegos, escuro mesmo. E aí eu estava tirando foto ali, me filmando, e um senhor passou assim, mesmo deitinho. A senhora falou, olha, cuidado, porque as fezes dele, as urinhas que podem se pegar no teu olho podem causar um estrago. E eu, claro, o imbecil, estava filmando ali bem embaixo. Mas, enfim, foram coisas que também não... E o que acontece com relação à cidade foi um processo que uma certa maluquice que vários autores que integraram esse projeto passaram. Você se anula, eu me anulei, a ponto de lá pelo 20º dia me dar conta que eu não estava falando com ninguém. Eu só falava com... E fiquei meio camarada dos amigos, dos funcionários do supermercado, que vendia vinho também, em frente ao apartamento que eles alugaram para mim em Bondi Beach. Um apartamento superlegal, assim... E, cara, eu não falava com ninguém, sabe? Quando eu vi, me deu conta que eu estava ficando meio louco, porque eu já estava 20 dias sem falar com ninguém. E isso até... Acho que me ajudou um pouco, assim, a tomar a decisão de voltar para o Brasil e decidir largar tudo também, porque eu pude pensar bastante, assim, e eu acho que eu entendi bem a cidade, sabe? Acho que eu consegui tornar a cidade uma personagem e quase uma antagonista da Narelle, porque ela tem uma relação de amor e ódio muito forte com Sidney. Ela saiu da Nova Zelândia muito jovem para ir brincar em Sidney. E Sidney tem muito isso, assim. Eu nunca vi garotos japoneses que geralmente são muito educados, geral no mundo todo, assim... Eu vi uma turma de garotos japoneses que estavam com as suas pranchas de surf, que nunca saiu da minha cabeça, assim... Cara, eles estavam tocando terror dentro do ônibus, sabe? Soltos, assim, tocando terror mesmo, sabe? Tipo Akira. Sabe aqueles caras do Akira, daquela HQ que virou desenho animado depois do filme? Muito... terror mesmo. Então, essa coisa, para mim, foi um processo... Acho até meio triste, assim, sabe? De eu me apagar um pouco, assim. Muitos brasileiros encontrei pela frente, não falavam com as pessoas para tentar entender. Pegava o ônibus, sabe? Pegava o passe da semana, ia lá para os fundos da cidade, que é muitos parques e florestas, as praias mais do norte, Kurkur, né? Tem aquela marca Hipkur, né? Surf, e andava nesses lugares desertos, sabe? E ia para os bairros asiáticos, que tem muito, assim, sabe? Nova Guiné, Tailândia, China. Eles são colados ali, né? E eles entendem muito de China, porque no segundo grau eles estudam a China, eles são muito colados lá, né? Com os asiáticos. E isso é muito maluco, assim. Então... Me apaixonei por alguns bairros, algumas situações, voltava, sabe? E andava de madrugada. Foi uma coisa meio maluca, assim, sabe? Foi um processo interessante. Que... Depois eu me dei conta, meio que mudou um pouco a minha vida, sabe? E eu acho que me ajudou indiretamente a voltar para o Brasil e me desligar. Eu fiz só aquele semestre, dei aula. Foi o último semestre que eu dei aula na PUC. E aí eu me desliguei e fui para o Rio. Eu já tinha vendido a minha parte no escritório, já fazia um tempo, assim, mas eu não tinha aquele gatilho, né? De fazer, não, agora eu vou, né? De ir para o Rio de Janeiro, né? Que é um caos, né? Quer dizer, para um gaúcho. A cidade do Rio é um caos, mas, ao mesmo tempo, ela é necessária porque o gaúcho, ele não entende o Brasil, né? O gaúcho, ele... Mesmo eu que tenho sangue negro e tenho sangue índio forte, né? Ele não entende o Brasil, né? Porque a gente está mais para uruguaio do que para brasileiro. E ir para o Rio de Janeiro, né? Que, na minha opinião, gostem ou não, concordem ou não. Os paulistas ficam loucos com isso. Mas acho que a alma do Brasil, né? Como diz o Fausto Fawcett, né? Que é um grande amigo, o rei de Copacabana, ele diz que lá está o melhor e o pior do Brasil, né? E, realmente, o Rio é um lugar muito encantador, assim, sabe? É curioso você dizer isso. E a quantidade de escritores gaúchos, principalmente nessa nova literatura, de 15 escritores, 5 são gaúchos. E, assim, não é por acaso. Muita gente saiu de lá, muita gente boa, que está escrevendo e tentando traduzir o Brasil, veio de lá. Você vê alguma relação entre esses fatos? Essa distância do Sul e essa relação com a escrita? Olha, Romulo, eu... Essa coisa que dizem que quase 50% dos autores dessa geração relevante são gaúchos, né? Quando não são de Porto Alegre. Eu não sei como explicar isso. É como o Minas aqui, já foi importante, né? Minas, pô, eu falava de escritor, era escritor... é mineiro, né? E mesmo hoje, se você pegar os grandes escritores vivos no Brasil, deuses andando sobre a terra, assim, pô, Luiz Vilela, Sérgio Santana, João Gilberto Nau, que é gaúcho, enfim. Mas você vê, assim, que os caras que estão vivos, assim, são grandes escritores, né? Minas, né? Então, isso muda, né? Eu acho que daqui a pouco pode ser Santa Catarina, pode ser Pernambuco, pode voltar a ser São Paulo, voltar a ser o Rio. O que eu sinto em Porto Alegre é que, lá pelas tantas, você começou a ver que, eu acho que isso se deve muito a alguns caras, sabe? Caio Fernando Abreu, João Gilberto Nau, próprio belíssimo, né? Que é um tiozinho, gordinho, bolotinha ali, né? Eu sempre pensei, cara, olha só, esse cara é todo corcunda, todo estranho, não sei o quê. Porque a primeira vez que eu vi ele tinha uns 16 anos, que eu conhecia ele, assim, mas é um Deus, né? Um bom escritor, muito genial, cara, cheio de talentos, né? E um ídolo pra mim também. Então, você vê que esses caras, eles têm uma pegada interessante, depois tem a Nova Safra, e Porto Alegre tem isso, assim, os caras, você vê muitos jovens de 14 anos que não querem ter banda de rock, o que seria, talvez, razoável, né? Pra um garoto de 14 anos, porque rock é pra adolescentes, né? Vamos falar a verdade, rock é uma música pra adolescente de mental, né? É que todos nós crescemos, e também houve várias bandas aí que pegaram algum status mais interessante, mas rock tem essa coisa perturbadora que o funk também tem, só que os caras não querem ter banda de rock, entende? Ou não querem sei lá o quê. Eles querem ser escritores. E aí você começa a ver autores muito jovens, tipo a Ben Simon, Luisa Geisler, que tem 21 anos, já ganhou o segundo prêmio, foi fazer um negócio em Londres, foi a única brasileira selecionada, ela tem 21 anos. Então, tem essa coisa que talvez seja um momento, sabe? As oficinas lá são importantes. Acho que isso não tem uma relevância, sabe? Aqui também tem escritores jovens muito bons, eu acompanho muito os caras que nem livro tem. Santa Catarina agora vem com uma onda forte de novos autores. Isso não tem nada a ver com idade, tá, gente? Porque eu tenho 47 anos. Estou mais para um tiozinho do que para um jovem, escritor da nova geração. Não, cara, daqui a pouquinho eu falo 50. Estou muito longe de... Mas o que eu vejo, Antônio Chachanesc, Carol Ben Simon, esses garotos, eles andavam em volta ali, sabe? Então, de 19, 17 anos, estava em volta, sabe? Como o Hold anda em volta de uma banda de rock que ele ama, né? E depois acaba tocando na banda, como foi o caso do John Frustiante com o Red Hot Chili Peppers. Se tornou uma maior guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Era um hold ali em volta, pedindo para dar uma ajudinha. O próprio Beastie Boys, né? O grande disco do Beastie Boys. Um dos grandes, que é o Check Your Head, é um daqueles teclados ali, era de um cara que andava em volta deles ali. De repente, o cara toca com eles e faz um grande disco, né? Então, essas surpresas vêm. Então, esse encantamento tem, né? O que eu percebo é que os jovens hoje são muito determinados, assim, sabe? Tem uma noção do que querem que é perturbador, assim. Claro que nem todos, mas... Você vê... Eu não quero citar nomes, porque eu sempre acabo esquecendo, né? Mas... Você vê, assim, que cada vez tem mais foco, sabe? Cada vez tem menos ingenuidade. Cada vez tem mais tranquilidade para decidir largar tudo e se focar naquilo. Ou em tradução, sabe? Ou ir para o mercado de editorial e tentar viver... Fazer os seus livros, mesmo sendo jovem. E a aposta das editoras, a Companhia das Letras agora claramente deu um recado para o mercado, dizendo, olha, nós agora, contrariando o que a gente fez até agora, nós vamos apostar na nova geração, mas de uma maneira mais ampla. E essas coisas repercutem. Se você tem uma nova estratégia de uma editora como a Alfaguara, que também está ampliando o seu número, a sua quantidade de autores, de uma... Cossack Naif, de uma companhia, isso repercute. A própria Roco agora, a Roco deu uma reestruturada. O problema é que não tem leitor, então fica complicado. Você não tem mercado. Um cara que seja muito incensado e muito aplaudido e muito sucesso, ele vende no máximo 4 mil, 5 mil livros. E um sucesso é 12, 20 mil, isso é nada para um... Investe 200 milhões de pessoas, é muito pouco. É muito pouco, porque o brasileiro não tem essa inclinação. porque a gente não tem uma educação de verdade. Uns amigos coreanos, um tempo atrás, eram no Brasil, e eles perguntaram assim, cara, como é que vocês podem ter inglês no colégio e as pessoas não sabem nem dar bom dia em inglês? Como é que pode isso? Vocês estudam matemática e não sabem nada de matemática? Simples porque o professor finge que ensina. O professor que é um herói, de modo geral, é um herói. Eu tenho muitos amigos professores e os caras têm que dar aulas em lugares absolutamente complicados, com alunos selvagens, porque uma criança que não tem pai e mãe dando educação, ela é um selvagem. Ela não tem controle, porque ela está ali sem perspectiva. E os professores desesperados tentando fazer o que podem. e passando um aluno sem condições que não sabe falar. E eu dei aula na PUC do Rio Grande do Sul, que não é pouca coisa, não. É Rio Grande do Sul e é PUC. E tem uma elite forte. E eu te digo, peguei alunos e não foram poucos, que são alunos analfabetos funcionais. Eles sabem ler, mas eles não sabem interpretar um texto. mais sério de jornal. Isso é muito sério quando você fala em nível universitário, porque o universitário é aquele que tem que carregar a sociedade nas costas e abrir os caminhos. Porque a sociedade espera dele que ele descubra os caminhos que o resto da sociedade que trabalha, arduamente, que não tem condições de entrar em uma faculdade, projete isso. E aí o que você descobre? Você descobre que a faculdade no Brasil é um segundo grau plus, onde os alunos entram analfabetos funcionais, correm pro xerox atrás de polígrafo, com resuminho, o cara não consegue abrir um código, porque ele abre o código e ele fica tonto, porque ele não consegue interpretar um código, ele não consegue nem interpretar a Constituição, porque a Constituição é um documento que todo brasileiro deveria saber na cabeça, porque são seus direitos fundamentais. E você vê que um aluno de direito tem uma dificuldade tremenda de ler a Constituição e de se localizar na Constituição, porque ele está acostumado com o polígrafo, resuminho, que é só do que ele precisa para fazer a faculdade, pegar o diploma e depois ir ferrar com a vida dos seus clientes, como os médicos fazem, como os engenheiros fazem. Se bem que com o engenheiro é mais complicado, porque a matemática, o cálculo, você não tem como dar a volta. Agora, o resto, você tem muito, mas se os melhores cometem erros, imagina um cara que sai da faculdade sem saber nada, que é o padrão Brasil. A gente vê muitos casos de escritores que passaram pelo jornalismo ou que ainda estão no jornalismo, e um dos argumentos deles é que o texto jornalístico, de certa forma, prejudica o texto literário. Você passou pelo direito, que é um texto extremamente burocrático, talvez tanto quanto o jornalismo, de alguma forma. E a gente vê que você tenta uma experimentação. Esse livro, por exemplo, a gente fala de capítulos com um parágrafo só. Como que se dá esse seu contato com essa experimentação? Você pensa isso previamente? Você se inspira em outros autores? O que você tenta e o que você consegue com essa ideia, por exemplo, de escrever em parágrafos únicos? Pois é, Rômulo, se é verdade que eu venho do direito, coloca uma formatação bastante difícil de se livrar dela, e eu reconheço isso muito forte em mim. Eu tento lutar contra ela e sei que, de certa forma, eu ainda tenho vários vícios do direito, enfim, de modo de advogado, de professor, de mestrando de direito. Ainda mais um cara que fez direito econômico. Ao mesmo tempo, tem essa coisa com a poesia. Eu sempre fui tarado por poesia. Eu sempre fui louco por poesia estranha. Então, essa coisa com a poesia é uma espécie de segurança que eu tenho, uma segurança estética que eu tenho, porque isso sempre me atraiu. Talvez porque eu tenha sido, como eu disse, uma criança estranha. Quer dizer, eu era extremamente gago. E ainda fico bastante gago. Dependendo da situação que eu estou, fico bastante gago. E articular as palavras sempre foi uma coisa tremendamente difícil para mim. Tremendamente difícil. Então, lidar com as palavras, entende? E eu sou um leitor... Eu não vou dizer que eu tenho dislexia porque eu não tenho. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que eu tenho. E, mesmo dando aula na faculdade, várias vezes eu escrevi as coisas completamente erradas. E os meus alunos... Olha, o professor está faltando isso, o senhor trocou o V pelo F, o senhor botou o A artigo, a parágrafo. Isso eu faço muito. Eu sou um leitor extremamente lento, com dificuldade enorme de concentração, com dificuldade enorme de embalar. Então, sempre que me dizem assim, ah, porque tu tem o dom... Dom, caramba, cara! Eu sou extremamente esforçado. O que eu tive foi sorte de ter dois pais, nem tanto pelo castigo, pelo sermão, mas pelo exemplo, sabe? Que me mostraram que eu tinha que me esforçar, cara. Sabe? E não foi por castigo, foi por exemplo mesmo. Meus pais, sabe? Porque... E essa referência que eu tenho, que eu digo que eu me assino como negro, e tenho essa coisa muito engajada, porque, como todo brasileiro, eu sou bem vira-lata, e o meu irmão é bem escuro, porque o pai, embora tenha sangue europeu, o pai é um mulato vermelho para escuro, e o meu irmão é um mulato escuro mesmo. E a mãe que tem sangue espanhol, português, e um pouco índio, chileno, a minha mãe que é uma pessoa iluminada, criou eu e meu irmão, que só temos um ano e pouco de diferença, dizendo que nós somos negros. A nossa família é negra. Então, nunca tive dúvida com relação a isso. Eu sempre me assinei e me posicionei como negro. Entende? Porque eu não vou pagar, que é uma coisa muito esdrúxula no Brasil, de branco, quando eu que já morei fora do Brasil e sei que esse amarelo brasileiro não é branco, mas não é mesmo. Chega com esse... Eu brinco com os meus amigos lá da Zona Sul do Rio, que são mulatos visivelmente mulatos claros, que se julgam brancos. Eu digo, vai dizer lá em Frederico Westphalen, no interior racista do Rio Grande do Sul, que tu é branco. Os caras vão te linchar de praça pública, porque tu não é branco. Essa coisa misturada do Brasil me choca profundamente que você tem uma avó negra, um bisavô, índio, sei lá, e você tem a cara de pau de se assinar como branco. Parece que esse senso agora, o brasileiro tomou vergonha na cara e está se assinando como pardo. Pelo menos isso já é um passo. Então, essas questões, para mim, são muito malucas e talvez essa fúria seja muito a fúria da linguagem, porque as coisas passam e a linguagem, para mim, e a linguagem ainda é a coisa mais perturbadora, mais fascinante. E talvez haja um engajamento nisso. Coisas que eu vi, você vê seu primo que superengajado e estudou, se preparou, passou por toda a seleção de uma empresa legal, importante, e aí ele ficou entre os três ali. Cara, se tu tem a pele escura... Claro, isso está mudando muito rapidamente, isso é interessante, mas você vê que a pele, quando os caras dizem porque isso é questão econômica, claro que é econômica, mas não vem você, super bem-intencionado, super respeitoso, dizer que não é questão de hierarquia cromática. Quando você morrer e nascer com a pele escura, você vai entender o que é ter a pele escura. Quando rola traque da polícia, quando você entra no restaurante e não tem ninguém escuro, todo mundo te olha, porque essas coisas existem. Então, esse contexto talvez seja um dos motores da minha literatura. Eu escapei de novo da tua pergunta, mas não sei. Mas eu acho que você respondeu sim, em boa medida, a questão da experimentação. O conhecimento nem sempre é inteligência. A pessoa pode ser, como eu disse, super inteligente sem ter tocado num livro. Muitas vezes você vê que a inflação de informação na cabeça de algumas pessoas gera nessa cabeça das pessoas uma sugestão de que ela é autoridade e que ela pode, como se diz na linguagem coloquial, desculpem a minha ousadia, cagar regra. E aí ela pega e diz, não, isso pode, isso não pode, isso é um pecado, mas, caramba, alguém que chega numa posição dessas, de antemão, na preliminar, você já se coloca e diz, não, isso é errado. É uma pessoa que não pode dialogar com a arte. E literatura é arte. Não importa. Você pode pegar e vir com um discurso absolutamente categórico e ético e sustentar premissas e valores de uma forma que até seja grotesco como, por exemplo, você vir sustentar uma ideologia religiosa, por exemplo, descaradamente religiosa numa obra, o que seria um pecado mortal, e conseguir ter um grande livro. Porque não tem, não tem regra. E todo mundo que diz, ah, isso sim, isso, aquilo, já demonstra uma limitação intelectual bastante séria. Geralmente, eu acho que você não tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado com essas coisas, mas especificamente com relação à moda. O que me incomoda com a moda não é a moda em si, mas é porque tudo anda em ciclo. Uma hora o legal é fazer uma coisa, aí fazem tanto aquela coisa que cansa, aí o legal é fazer outra coisa. é dar mais atenção para a narrativa do que para a linguagem, depois é dar mais atenção para a linguagem do que para a narrativa, tudo é moda, cara, tudo sobe e desce. E o problema que eu vejo com a moda, que eu acho que é um pouco a tua pergunta, é que ela pode se espalhar e funcionar como uma espécie de critério de julgamento que impede, principalmente o cara que é mais novo e tem um pouco menos estrada, e que não compreendeu que a vida funciona com os ciclos e tudo, uma coisa que está embaixo e depois volta. Enfim, esse cara vai perder muita coisa interessante porque ele está enibriado pela moda, e ele está vendo que o formador de opinião é encantado com o tipo de texto. Uma vez eu vi um debate na Feira do Livro de Porto Alegre com dois autores que eu considero geniais e um mais engraçado que o outro, um que é um autor genial mesmo, ele estava dizendo que se ele abrisse um romance e o romance tivesse diálogos, ele já largava ele de lado, porque um romance onde tem parágrafos e diálogos com os televisões é para quem não domina a língua, a linguagem. Isso é coisa de roteirista. E o outro, que é um cara genial, também zoou ele direto de uma forma muito interessante. E nesses debates você escuta de pessoas que você admira profundamente as maiores besteiras. Então eu digo assim, vai com cuidado com as suas afirmações, porque não existe regra, e no fundo, principalmente para quem vem do direito, você vê que tudo, por melhor que você articule uma defesa de uma posição estética, você sabe que é possível articular no sentido oposto uma argumentação tão genial. E no direito isso é muito forte, porque no direito busca-se afastar a impessoalidade do juiz, que é uma coisa tremendamente difícil de fazer. Porque o direito não é questão de estética, de arte. O direito é questão de justiça. A pessoa vai presa ou não vai. Vai ficar cinco anos na cadeia ou dez por uma coisa que tem que estar clara na cabeça, tem que ser um padrão justificado, aceito por todos. Então essa questão da argumentação e da retórica que é muito mais séria no direito, e isso me perturba um pouco. Você ficar tão preocupado em agradar ou entrar na moda, você vê que as editoras são muito pautadas pelas modas do exterior. Nos Estados Unidos, hoje, o legal é narrar como Cormac McCarthy, e aí respinga um pouco. está fazendo sucesso lá assim, então você quer autores que tenham esse desapego da linguagem e depois muda, e aí você vai ficar feito uma barata tonta tentando agradar os outros. Não, cara, você tem que escrever do jeito que você acha que tem que escrever, mesmo que tenha leitor ou não tenha leitor, você tem que ter uma voz própria, porque seguir a cartilha para agradar os outros não vai dar para você a singularidade aquela que é a arte, que só a arte pode dar. Quando eu já fui juiz de concurso literário, você vê que os vários textos mais perturbadores, muitas vezes, são textos que são cheios de defeitos. e o cara está com um texto ali, cara, que todo mundo vai para casa e vai ficar pensando naquela história ali. Então não tem regra. Se você pegar os grandes clássicos, são livros cheios de problemas. E muitas vezes o erro é o que torna algo singular. O erro é o que torna algo relevante. E aí vai caber de você querer enfrentar isso ou não. De modo geral, o criador que está mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que se deparar com a solidão. Porque ele vai ter uma época talvez sucesso, outra mais ataque, e aí você vai mudar porque os outros estão dizendo que você tem que mudar. Então isso para mim é meio cascata furada. Quando alguém vem dizendo que isso aqui é um erro, tem que ser assim, tem que ser assado, que nem alguém diz assim, o cara organiza eventos literários. Ele não fica trancado em casa escrevendo. Os seus amigos são gente louca que não são só acadêmicos. Esse cara nunca vai escrever bem. Ou, sabe, porque o cara gosta de funk e não vai nunca escrever bem. Ou essas besteiras que dizem por aí. Não tem regra. Bom, a gente já está caminhando para o fim. Nosso tempo já estourou, na verdade. Quem quiser fazer pergunta, a hora é agora. Você chegou a entrar um pouquinho na liação dos clássicos. A sua literatura, a que tradição você diria que você segue em termos de autores e de clássicos e livros? Aonde você se inspirou o seu texto, o seu estilo, o tipo de história que você quer narrar? Existe alguma tradição em qual você se baseia? Então, eu acho muito engraçado quando alguém me pergunta para narrar o meu processo criativo. E alguns dizem que é tão bonito ver os autores falando desses processos criativos que dá vontade de colocar num livro porque eles explicam tão bacana aquilo tudo. e é quase uma ficção a explicação, porque o cara vai lá e bota um Chatebaker, deixa as cortinas, deixando a brisa entrar e toma um cálice de espumante ou vinho do porto, faz um alongamento e baixa o santo e ele vira o novo Hemingway. Que besteira. A gente muda de uma semana para outra. O Facebook entra para mostrar que você pode ser, inclusive, várias pessoas diferentes no mesmo dia. O que eu posso dizer é que escrever é difícil. As coisas mudam. Eu sou muito ansioso em conhecer o que está acontecendo de novo. E eu te digo, um autor desconhecido que me manda só livro de poesia pode ser tão perturbador quanto a primeira vez que eu li a Náusea do Sartre aos 14 anos, ou os livros do Jean Genet, ou John Fante, ou William Faulkner. Esses caras que o Celine, já que eu falei de racismo aqui, que é um racista desgraçado, um cara do mal, mas um absolutamente gênio e um grande autor. Não é porque ele é anti-judeus, anti-negros, anti-tudo, que ele não se tornou um grande escritor. Então essas coisas são... tudo é um caldeirão, nunca muda, sabe, Romulo? Para mim isso nunca muda. O tempo fica muito atento e não cristalizar. Porque se você fez o seu altarzinho cristalizado com seus grandes nomes e fechou as portas para o resto, cara, pode ter certeza que aí a possibilidade de você contribuir, trazer algo novo, errado, imperfeito, e furioso, vai diminuir profundamente, porque você fecha as portas. Então você, não, eu já sou autoridade. A grande poesia é essa. Isso é a grande prosa e o resto é lixo. É Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciano Ramos e o resto é lixo. Claro que esses caras são geniais. Mas e o novo? Eu, quando vejo esses acadêmicos tão empenhados em falar do futuro da tecnologia, que você pega o livro e aponta o seu celular, que está conectado com o Bluetooth, na tela do seu computador, e aí você bota o celular aqui e aparecem uns monstrinhos caminhando na tela do computador, ou que o livro no futuro vai ter cheiro, ou o toque do amante, ou o som que toca do sino, não sei o quê. E, cara, para que eu preciso de tudo isso se a imaginação é uma ferramenta muito mais poderosa? E foi por isso que eu disse, a elite nunca vai deixar de passar por seus filhotes a importância da literatura, porque eles sabem que ler mexe na nossa cabeça uma coisa muito mais poderosa, que é a imaginação. Por melhor que seja um filme de cinema, que é um pouco o caso do audiobook, do teatro com a sua ênfase, quer dizer, tem uma coisa pronta, tem um pacote ali, que você pode ler de muitas formas diferentes, claro, mas já tem uma diretriz ali. Enquanto que a coisa interessante da literatura é justamente isso. Quer dizer, se você pegar toda uma tradição poética, clássica, que era a forma de você passar o conhecimento, certo? Porque era pela oralidade e aí a comunicação oral, que vai se tornar o meio poético, ele vai se sofisticando porque cada um que passa a comunicação oral entra numa competição com os outros que passam a comunicação oral e cada um quer brilhar mais que o outro e o cara vai inventando formas mais interessantes de cativar o público para passar a informação. Mas quando você vem com um livro escrito, que a pessoa lê em silêncio, sem interferência, construindo na sua cabeça, você dá um salto de complexidade muito maior da comunicação. Porque a oralidade, se você começar a entrar numa complexidade muito grande, você perde pelo menos o interlocutor médio. Porque o cara vai cansar. Por que a música é tão fabulosa? Porque a música, você está curtindo ela, você desliga, liga, volta e ela está ali. Nessa coisa. Nessa coisa. Nessa coisa. Nessa coisa. Nessa coisa. Ah, é difícil. Quando adaptaram o Orangotangos, eu levei... Só na sexta vez que eu fui ver que eu entendi que era uma grande obra, que era outra obra, que eu relaxei assim, porque com todos os prêmios que ganhou no exterior, no Festival de Milão, assim, eu custei a engolir. Só num debate no CCBB, lá no Rio de Janeiro, com o diretor, que eu vi pela sexta vez o filme, que eu disse não, o cara fez um grande livro, um grande filme. Mas não tem nada a ver com o que eu escrevi, né? Porque são relações diferentes, assim. Mas essa questão do audiobook, poxa vida, uma das coisas que eu lembro com o maior carinho, assim, na minha vida, é a minha mãe lendo histórias do Monteiro Lobato, o Chapeuzinho Vermelho, essas coisas, né? Irmãos Green. Então, isso é bacana também. Como eu venho de uma família mais humilde, que não tem... Só livros técnicos, não, né? Também de grandes contadores de história. Porque a gente precisa das histórias pra fazer a nossa vida funcionar. O que adianta tu ter super bem-estar, sabe? Se tu não tem a coisa pra empurrar a vida? Sabe? Senão a taxa de suicídio não ia ser tão alta em países que tem tudo, como a Suécia, Dinamarca, não sei o quê. Os caras têm tudo. E aí? Quem delas tivesse um sambinha rolando ali, né? Um funk pegado pra dar uma cor pra vida, porque a cor da vida dos caras é o álcool. Que na Islândia tem, né? Elas podem comprar bebida três vezes por semana, não sei quantas vezes por semana, porque os caras se matam no álcool. Se você pegar os grandes autores negros norte-americanos, porque o protestantismo tem isso de interessante, e os países capitalizam, por causa dos Estados Unidos, os escravos eram alfabetizados. o próprio Machado de Assis, que era negro, né? Aquele caso clássico que o governo brasileiro foi lá, na homenagem na França, eles mandaram recolher a pintura que mostrava o Machado de Assis, que o cara que pintou ele mostrou como o Machado de Assis era. Negro. Aí o governo brasileiro foi lá, mandou recolher, aí mandou fazer uma outra pintura em que o Machado de Assis, que era um mulato, não tão claro quanto eu, não me lembro, parecia um branco. Quando ele não era um branco, ele era um negro. Não, cara, até os meus 16 anos eu achava que o Machado de Assis era branco, porque as fotos dele, que eu via no material escolar, ele era branco. mas um país que você vê que o general, que o Duque de Caxias, que foi um cara que chacinou o povo brasileiro, chacinou as melhores lideranças brasileiras, é um herói nacional, aí você vê, né? Eu acho que é meio inevitável, a gente tem chance de mudar a história e eu espero sinceramente que... E se você pegar os grandes autores brasileiros, são negros. Assim, não todos, mas tem a importância do autor negro brasileiro, Machado de Assis. Eu prefiro achar que eu tento me encontrar, porque essa própria minha decisão de largar tudo é uma consciência muito forte que eu tenho assim, sabe? Pode ser que eu morra sem conhecer a felicidade, mas eu sei muito bem, eu conheço muito bem o que é a infelicidade. E eu sei, cara, que uma pessoa infeliz só ferra com os outros, sabe? Quem não está fazendo exatamente o que tem que fazer, porque no fundo a gente é bem formiguinha, tu gosta de fazer algumas coisas, tu tem talento para algumas coisas, meu, te joga nisso. Porque se você tiver que catar pedrinha na praia, sabe, com vontade, você vai ser para você e para os outros muito mais generoso e resolvido, e nesse sentido eu prefiro achar que esse caminho estranho da literatura ou da poesia é uma forma de eu não me tornar uma pessoa frustrada ou recalcada ou infeliz. Eu acho que o recalque é importante para começar. agora você não vai ficar o tempo todo no mimimi do coitadismo, porque é uma coisa que eu implico um pouco com o próprio reggae, o reggae fica dizendo que já vai parar com a minha dor, meu povo, Salvador, já, Jamaica. Cara, vai à luta. Bom, eu queria dizer só uma coisa que eu, geralmente as pessoas que falam mal do Paulo Coelho, falam mal do Paulo Coelho de uma forma muito fraca, porque fica meio lugar comum atacar o Paulo Coelho. Deixa o Paulo Coelho, cara, sabe? A gente se preocupa com outras coisas, deixa o Paulo Coelho lá fazer o sucesso dele. É muito incrível porque eu, lá em Sydney, eu vi três pessoas lendo o Paulo Coelho no ônibus, isso é muito maluco, o sucesso que esse cara faz. Não, mas deixa o Paulo Coelho lá, tá? Não, sei lá, acho que não tem controle nessas coisas. A questão da internet, dos amores expressos, quem tem que falar sobre isso é o produtor, a companhia das letras, sabe? Eu estou muito longe dessa questão logística de produção, que eu sei que foi criado, que o projeto saiu por recursos privados, não teve dinheiro público, e eu sei que é isso. E com relação à internet, a internet tem gente falando de tudo. tem gente recalcada tocando terror, tem gente injustiçada que não falaria por outra forma se não houvesse a internet. Eu acho que é muito bom ter o espaço democrático, todo mundo falando o que quer, e azar. geralmente quem fala besteira acaba se traindo e você vê que o cara está justamente atacando não pelo mérito, pela objetividade, pela relevância do ataque. Ele está por um recalque, uma frustração, querendo chamar a atenção do pai. Uma coisa que quem dá aula, seja na faculdade ou no segundo grau, sabe muito bem, sempre tem um aluno ou vários alunos, e nós, de modo geral, somos assim, querendo chamar a atenção do pai. E, sei lá, você tem que pagar de pai e ser compreensivo. Tá, deixa a criança brincar, deixa ela se... Pode ser que haja uma utilidade nessa contribuição exasperada, porque é melhor deixar a pessoa falar do que proibir. O controle da internet e a discussão do marco civil aí é bastante sério. Quer dizer, a internet, ela deve permanecer como um espaço livre, onde a pessoa possa dizer o que quiser e, evidentemente, que essas questões mais malignas, como rede de pedofilia e tudo mais, para divulgar a violência, guerra para atacar minorias ou guerra entre torcida, essas coisas devem ser atacadas de outra forma. tentar investigar e responsabilizar criminalmente essas pessoas. Agora, você não pode simplesmente pegar e dizer... censurar a internet. Isso é um erro bastante sério. Paulo, para fechar, o que vem depois desse livro? Já está trabalhando em alguma coisa? Sim. Eu estou trabalhando no livro chamado O Ano em que vivi só de literatura, que conta a história de um sujeito que ganha um prêmio e consegue viver um tempo... Ele larga toda a vida de professor acadêmico dele, que não é a minha história, e está lá no Rio de Janeiro na vida louca do Rio de Janeiro, com toda tentação, porque o Rio de Janeiro é um papel pega-mosca, uma armadilha. Você passa lá de turista, você pensa que aquele lugar é maravilhoso e, na verdade, como já tantas pessoas disseram, Tom Jobim e tantos, o Rio não é para amadores. É um lugar caótico, complicado, e ele te desmonta. É como oxigênio demais, açúcar demais, liberdade demais, sei lá, tudo que for demais. A beleza do Rio, a começar pela beleza do Rio, é um lugar que não é para amadores, aquele troço te desmonta. Eu me dei conta... Imagina eu, um gaúcho vindo de Porto Alegre, que ia duas vezes por semana no cinema, eu me dei conta que, no primeiro ano de Rio de Janeiro, eu tinha ido três vezes ao cinema. Porque aquele lugar é realmente muito perturbador. Você sai na rua e fica assim, cara, esse lugar não existe. E aí você sai no outro dia, esse lugar não existe. E quem nasceu lá tem essa relação. E não para de surgir lugares legais no Rio. Então, é um lugar que é aquela coisa do paraíso que te mata. É tão bom que te mata. Porque você perde aquela gana da sobrevivência. Por isso que o frio é bom, de certa forma. O frio, cara, se você não te prepara para o frio, você morre. E um amigo meu disse que não, coisa boa, as praias do Nordeste, você fica ali pegar um coco, dá um tempo na praia, dorme. Depois... Enfim, mas que bom que tem o Rio de Janeiro, que é um lugar que é importante não só para o Brasil, mas para o mundo. porque o modo carioca é uma coisa muito difícil de traduzir, principalmente para um gaúcho. Acho que uma coisa que me encanta muito lá no Rio de Janeiro é essa coisa que o negro carioca é o mais orgulhoso, é o mais seguro, é o mais seguro da sua beleza. O Rio é um apartheid, que é a zona sul e o resto. E tem essa graduação cromática, hierarquia cromática, mas você vê que o negro carioca é orgulhoso. Que o negro do sul, que é um negro que consegue se impor mais, porque é um lugar mais justo no sentido do trabalho, a pessoa se impor, tem mais chances lá no sul, mas tem o racismo. E também o negro de Salvador, que hoje está bem melhor, mas você vê que, apesar de toda aquela beleza da negritude, você tem 1% de brancos mandando para um lugar. Eu falei, cara, como é que pode um lugar de negros continuar até hoje sendo mandado por 1% de brancos? Como é que pode isso? Como é que já não viraram, já não expulsaram essa turma que manda? Você não consegue entender por que que... Mas, enfim, é isso que faz o Brasil um lugar tão especial. Pelo menos a gente não se mata, não se suicida como os suecos, digamos assim. Mas se bem que na questão dos índios foi uma coisa que me levou a escrever O Habitante, foi justamente isso, a taxa de suicídio entre os adolescentes indígenas é muito alta. Porque você é índio e você é jovem e você olha para o mundo dos outros, dos não índios, e você sabe que você não vai conseguir entrar nunca naquele mundo, de modo geral. não sei que você seja um cara muito especial e tem a oportunidade de entrar numa ONG, dessas ONGs que cuidam, ou estar numa reserva, enfim. Porque, de modo geral, as etnias e os povos indígenas estão aí destruídos nas grandes cidades. Esses tótens que eles vendem, na verdade, são ícones religiosos importantes. porque todo o bicho, as estrelas, é um grande índio que morreu e a medicina deles é da mata, é dos bichos, coisas que não existem mais. Dificilmente um índio, mesmo esse índio mais oprimido, ele vai recorrer a um médico antes de recorrer, se tiver por perto, um pajé, um líder espiritual, porque eles acreditam muito nisso. Então, quer dizer, eles vendem porque isso paga o pão deles, mas, na verdade, esses tótens, corujinha, macaquinho, tatuzinho, na verdade, isso faz parte de uma mitologia sagrada deles muito especial. O que a gente quer saber disso? Paulo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos vocês também pela presença. A gente vai ter os autógrafos agora aqui na porta. Lembrando que o livro, Ítaca Road, está sendo vendido a 10 reais.